Daqui de cima eu consigo sentir o vento O vento que me leva Onde você está Superou todas as nossas expectativas A gente estava já há bastante tempo Já pensando qual o cenário Acho que a gente já vinha conversando há bastante tempo Há mais de um ano Fazer agora que a gente está conversando Fazer uma live e tal Todos esses problemas, todos os que vem acontecendo Problemas externos e tal Não proporcionaram mais fazer isso Mas chegou nesse momento Uma noite dessa maravilhosa Antes quando a gente pensava nem tinha esse ambiente Agora já temos esse ambiente nesse lugar maravilhoso aqui também Na pluma leve Das paixões que vem de dentro Tu vem chegando Pra brincar no meu quintal Eu acho que é só agradecer Eu acho que deu tudo certo Agradecer aqui do Gaspar, Tempo e Eventos Galera da Prefeitura Da cultura da Prefeitura de Gaspar Esse projeto, Leal de Blanc Que incentiva tudo Eu acho que incentiva a cultura Incentiva os artistas Isso é muito importante A gente manter a nossa cultura viva Nossas raízes Isso é muito importante E agradecer a banda também Pirão Catarina A gente tem oito anos juntos agora Vai ser o nosso segundo CD Mas que nessa live a gente tentou fazer De uma forma mais compacta As nossas influências Um pouco de músicas Do nosso primeiro CD Um pouco de música dos nossos influências Que sofrem a nossa influência E algumas músicas que estarão no nosso segundo CD Que a gente vai estar lançando daqui por diante Beleza galera? Muito obrigado E é isso aí Um Deus Vento você e o mar 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 Eu sou Piro Catarina